Seja bem-vindo de regresso à Comissão Executiva, hoje estamos a olhar para os transportes públicos portugueses, para as privatizações e concessões. Carlos Paz, e há pouco ficava no ar a questão das privatizações em Bolsa, a TAP devia ter sido privatizada em Bolsa? Era um dos modelos possíveis, era um dos modelos possíveis e sequer a minha opinião era o modelo que eu defenderia, de caras, e eu aí concordo com a alegria inteiramente. Era o modelo que eu defendia integralmente, tal como foi, aliás, o da CTT. E vou sustentar aquilo que vou dizer baseando-me numa das coisas que a minha alegria disse, com que eu não estou de acordo. Quando disse há pouco que não devemos olhar para o preço das privatizações, ou para o valor encaixado pelas privatizações, só pelo valor do encaixe, mas sim porque as empresas ao serem geridas por privados são geridas melhor do que qualquer um por público, e portanto passam a pagar impostos em Portugal e a gerar riqueza em Portugal, isto seria verdade, seria verdade, se por exemplo privatizássemos uma empresa negativa como é o Metro de Lisboa, ou uma empresa negativa como é a Carris, ou uma empresa negativa como é a ECP. O que nós fizemos foi o contrário, nós privatizámos as empresas positivas, o caso da ANA, o caso da EDP, o caso da REN. Todas estas ao serem privatizadas, nomeadamente em entidades estrangeiras, o que acontece é que, um, as sedes mudaram lá para fora e portanto os lucros não são taxados em Portugal, são taxados lá fora. Dois, mais importante do que isso, no final do ano, quando houver dividendos, os dividendos não ficam na economia portuguesa, mas sim são transferidos para os seus reais proprietários da empresa, que são estrangeiros. Não é uma questão de perder dinheiro, é pior, é que o principal problema da economia portuguesa, em termos estruturais, agora em termos estruturais, não em termos conjunturais, o principal problema em termos estruturais da economia portuguesa é o desequilíbrio crónico, que vem desde o século XV, o desequilíbrio crónico entre as exportações e as importações, portanto o desequilíbrio crónico da balança, foi-se equilibrando no tempo de vez em quando, lá caía outra vez, portanto cronicamente nós temos este problema e depois do 25 de Abril e depois da descolonização, pior ainda, porque deixámos de ter acesso às matérias-primas e portanto pior ainda, este problema tornou-se mais crónico. O que se passa é que nós ao enviarmos dinheiro para o estrangeiro para remunerar o capital investido em Portugal, o que estamos a fazer é fazer uma importação, portanto enviar dinheiro para o estrangeiro é fazer uma importação e estamos a contribuir para o desequilíbrio e portanto eu não gosto dessa medida de tentarmos somar ao valor da privatização os dividendos a futuro porque nunca os temos, esse é o problema. Usando o exemplo do CDT, que lançou e muito bem, o exemplo do CDT é um belíssimo exemplo, sendo uma situação de quase capitalismo popular, usando a expressão, porque como disse é verdade, não há um núcleo de controlo, há acionistas de referência, mas acionistas de referência a 2%, não são acionistas de referência a 10%, são a 2%, portanto há acionistas de referência de muito pequenina monta, o que significa que é uma verdadeira situação de capitalismo popular e neste caso os dividendos ou a valorização da empresa ficam cá, ficam cá porque a maioria dos acionistas são acionistas nacionais, são pequenos acionistas. E portanto, neste caso em particular, é um exemplo de sucesso do modelo de privatização. Sendo o mesmo governo e sendo o mesmo negócio, eu sei que o argumento técnico, o argumento técnico errado é de que como a TAP tem 530 milhões, grosso modo, de capital próprio negativo, não poderia ser privatizado em Bolsa, não é verdade, não é verdade, tecnicamente há maneira de o fazer. Como? Tecnicamente a maneira é razoavelmente simples, tem que ser um consórcio bancário e ao normal, tem que ser um consórcio bancário a injetar, a comprar entre aspas a empresa e a injetar o capital para pôr a zero, portanto para pôr a zero e a fazer a venda das ações ficando a mais-valia da venda para o Estado e as comissões para o consórcio bancário. O bancário, o financeiro, o que for, os fundos financeiros, todos fazem isto. Isto é uma operação que é conhecida, é uma operação cuja técnica é conhecida. No fundo, evita o harmónio, porque também se poderia ter feito o harmónio, que é uma solução simples. O problema do harmónio é que a União Europeia, para aprovar o harmónio, iria demorar um ano, porque até conseguir dizer que não era uma ajuda do Estado, portanto o harmónio, poderia ter encontrado uma ajuda do Estado. Até a Comissão Europeia dizer que não era uma ajuda do Estado, iria demorar pelo menos um ano e portanto por aí era mais complicado. Manuela Gria, sobre as privatizações em bolsa. Eu continuo a dizer e afirmá-lo, já o fiz aqui, que sou 100% favorável às privatizações em bolsa. Aliás, além de terem esse aspecto que o Carlos Pai já referiu, de chamar os chaforradores portugueses a participarem ativamente na economia, tem a particularidade de animar o mercado, que é uma coisa que infelizmente em Portugal estamos carentes. Nós temos na nossa economia 45 empresas cotadas, que no fundo é 10% da Grécia, que é um país que sabemos que está a precisar. Já nem o índice conseguimos fazer, já não há 20 empresas. Psi 20, tem 20 empresas hoje, o que realmente revela, e aí o tiro-chapéu a IronEx, que tem feito um esforço enorme no sentido de captar, e eu acho que será provavelmente uma das soluções que qualquer governo que venha a governar tenha, que tem que pôr na primeira linha das suas prioridades, é animar o mercado de capitais. Realmente isto, não sei se até posso dizê-lo da forma muito correta, existe uma disposição que para empresas com dívida superior a determinado montante, 3 milhões ou o que for, esses montantes de juros para cima desse valor já não intervêm como custo para efeitos. Porque realmente hoje em dia, para já há agressividade do sistema financeiro da banca. Por outro lado, a vantagem de os juros serem custo e portanto terem a abatéria coletável, obviamente leva as empresas a preferirem o indevidamente como a forma de funding. Uma vancagem bruta, é verdade. Ora, efetivamente nós temos que arranjar soluções para que as empresas procurem o mercado. E já agora aproveito também esta oportunidade de lançar aqui uma questão que é extremamente controversa e tem aparecido referenciada, enfim, apenas nas entrelinhas, é que nós ainda temos uma pérola, se quisermos, na nossa economia que poderia ser também lançada para cima da mesa, não na perspectiva de uma privatização estilo CTT, mas que é a caixa de depósitos. Eu continuo a dizer a caixa de depósitos como instrumento ao braço armado do poder económico do Estado, na condição da política monetária, o Estado não conduz a política monetária, mas precisa ter instrumentos eficazes para poderem passar para a economia real as suas decisões, eu acho que o Estado tem que ter a caixa de depósitos e o seu controle. Agora, não precisa ter o controle a 100%. E eu digo sinceramente que eu defendia a venda em bolsa, estilo capitalismo popular, de 49,9% da caixa de depósitos. E depois, se quiser, ainda temos mais um conjunto de pequenas pérolas que andam por aí, da Imprensa Nacional Casa da Moeda, da Companhia das Lesírias, do Circuito Estoril, que ainda estão na par pública sediadas e que poderão... E há um outro setor, já agora, também só para finalizar, que é o das águas de Portugal. O setor, o grupo Águas de Portugal, está neste momento numa fase de fio da navalha. Porquê? Ou porque reestrutura rapidamente toda a questão tarifária, não é? E começava a grande discussão que existe entre as tarifas da água no interior e no litoral. E a tentativa de igualizar, insisto, que está a ter imensos obstáculos, especialmente das empresas públicas de abastecimento do litoral, que não querem, obviamente, perder aquela vantagem que já hoje têm, pode vir a ter a necessidade um dia, também a privatização das águas de Portugal, bem, com todas as questões polémicas que essa matéria levanta. Carlos Fácio. Eu, sobre este tema, e é o único momento em que vamos entrar claramente em desacordo, claramente em desacordo, chama-se Caixas de Alto Depósito e eu vou tentar defender a minha dama. Eu concordo 100% com o que a Comunidade Alagria disse, numa economia em que não há Banco Central para mexer na moeda e nas taxas de juros, o Estado deve ter um instrumento. Ou seja, quando a economia começar a acelerar muito, espera-se, não está a acontecer neste momento, mas quando a economia começasse a acelerar muito, ter um instrumento, neste caso o peso da Caixa de Alto Depósito, que diz, e eu agora subo as minhas taxas de juros de retenção. E, portanto, capto todas as poupanças que por aí há no mercado, o que significa arrefeço a economia. Ao contrário, quando a economia está em queda e não consegue descolar, eu, através do peso da Caixa de Alto Depósito, injeto o dinheiro no mercado, como baixando as taxas de juros. Ou seja, a Caixa de Alto Depósito substitui-se ao Banco de Portugal no tempo do escudo. E, portanto, aqui nisto concordamos inteiramente. Não é tão eficaz como era o Banco de Portugal no tempo do escudo, quer dizer, vale 28% da economia, do sistema bancário, peço desculpa, e o Banco de Portugal valia 100%, e neste caso só vale 27%, é o número da Caixa. Mas 27% é o peso mais que suficiente para mexer na política económica e na política de juros. E, portanto, eu aí concordo inteiramente, 100%. Ou seja, a Caixa de Alto Depósito é indispensável na mão do Estado. Então aí sim ficávamos sem nenhum instrumento monetário. Onde é que eu discordo? Onde é que eu discordo? É que mostrou-nos o passado, nomeadamente com a Galp e com a REN, com estas duas, mostrou-nos o passado que estes modelos de abrir a privatização. Primeiro é 25% só, que é para não estar na mão de ninguém. Depois já pode ser 49%, que é para não estar na mão de ninguém. E agora está a zero. Ou seja, o que aconteceu foi que... Não tinham esse efeito sistémico, como o Carlos estava a referir há pouco, nem a Galp, nem a REN... Eu sei. O problema principal dos problemas sistémicos, e disse bem, usou a palavra correta, é que a necessidade de votos em época de eleições, ou a necessidade de fechar contas e mostrar bons resultados em fins de ano, vai rapidamente obliterar o tema do sistémico. E, ou seja, o meu medo na Caixa de Depósitos, e porquê é que eu tenho medo na Caixa de Depósitos, o meu medo na Caixa de Depósitos é que a abertura do capital, seja de 25, 30, 40, 49, portanto, o seu limite, seja uma porta aberta para um governo qualquer a futuro, numa situação de aperto qualquer, abre o resto do capital, ou pelo menos uma componente que lhe faz perder o controle. Eu sei, eu sei, e vão-me argumentar que, apesar de em Portugal nós termos dado, foram dadas, dadas, foram mesmo dadas, as famosas golden shares não foram vendidas, foram dadas, num momento de desvario, de absoluto desvario da negociação com a Troika, eu sei que esse modelo existe, e existe na Europa, por essa Europa fora. Nos países que nos impuseram que dessemos as nossas, eles mantêm as deles, por essa Europa toda fora. A verdade, a verdade é que, e esse modelo existe, e o Nalagre, como homem da Corporate Governance, sabe isto perfeitamente, ou seja, este modelo existe, eu até podia privatizar 49,9%, aliás, 99,9% da Caixa de Depósitos, desde que o meu 0,1% mandasse. Portanto, eu podia. O problema é que o exemplo que tivemos, péssimo, absolutamente péssimo, da entrada da Troika, que mandou dar, dar dadas, as famosas golden shares, portanto, eu nem aí estou defendido, e portanto, na Caixa de Depósitos tenho medo da abertura do precedente. O tema é só este. Onde eu discordo sempre tenho medo da abertura do precedente. Já que fala em golden share, isso remete-me aqui para a TAP e para a privatização, e há quem diga que o Governo deveria garantir uma minoria de bloqueio. E eu pergunto-lhe se essa minoria de bloqueio, para quem a defende, não seria um respeito de golden share. Isso é uma golden share. O problema volta. Usando o exemplo alemão, que é o melhor exemplo de todos, entre os bancos dos landers, dos Estados alemães, mais o Commerzbank, que ficou no Estado depois de ter caído. O Governo alemão controla 84% do produto bancário. 84%, a Caixa de Depósitos é 27%, portanto, controla 84%. Ou seja, aqueles que nos mandam privatizar a economia e que nos mandam dar a golden share, no caso deles, em sua casa, controlam 84% do sistema bancário. Portanto, fica o Deutsche Bank de fora. E depois as pequenas operações do ING, não sei o quê, que são operações estrangeiras na Alemanha. E, portanto, este liberalismo de que é bonito na casa do outro, mas eu não o quero na minha casa, a mim é muito complicado. E, portanto, provoca morticar. E eu peço desculpa ao Manuel Alegre, eu na Caixa de Autopósito estou em desacordo, mas não é um desacordo com o seu modelo. Desacordo, na base de um receio, de uma expectativa, mas que, obviamente, e, aliás, volta àquela questão que já referiu há pouco e que é o papel dos reguladores. Porque nós, em Portugal, temos uma economia em que, normalmente, os reguladores são captados ou capturados pelos regulados. E, portanto, muitas das vezes o que acontece, eles ou não têm experiência, digamos, em processos deste estilo, de aberturas, ou então sentem-se inibidos, muitas vezes, perante a dimensão dos regulados que acabam por ditar as regras. Portanto, eu acho que muitas destas questões e destes receios se resolveriam se nós tivéssemos confiança na regulação. Eu acho que a regulação é fundamental e, aliás, se está recordado no relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito ao Grupo BES e GES, é, obviamente, que está lá também, com uma das recomendações, a intensificação do papel do regulador e a sua reorganização, de maneira a que não voltem a acontecer problemas de incapacidade de regulação como aquela que se tem. Esse é um excelente exemplo. Este é um excelente exemplo. O Dr. Pedro Saraiva, aliás, engenheiro que ele é engenheiro de formação. O Pedro Saraiva, que foi o deputado relator, é alguém que eu conheço muito bem, trabalhei com ele na Universidade de Coimbra, portanto é alguém com quem eu me dou bem e que conheço muito bem. E o Pedro escreveu um relatório, eu tive a paciência de o ler integralmente, e o Pedro escreveu um relatório que retrata perfeitamente aquilo que ocorreu na Comissão. E a verdade é que as principais recomendações eram duas. Um, a reorganização, como disse, e reforço dos reguladores. Dois, os reguladores imporem a auditoria dos bancos. Portanto, e eu olhei para aquilo e disse, olha, vieram daqui duas medidas que são suportadas pelos partidos todos e que me parecem duas coisas relevantes. A primeira, a primeira, ninguém fala dela. Portanto, nunca mais falou do tema da regulação. A segunda, o tema da auditoria, já o Governo veio decretar exatamente no sentido contrário. Dizer, os bancos que escolham à vontade o seu auditor. E, portanto... Já foi transporta a uma diretiva, ou vai ser transporta a uma diretiva, sobre o problema da auditoria, em que tudo isso vai mudar. Aliás, a lei é comunitária. Já fugimos um bocadinho do nosso tema e não queria deixar de falar da TAP nestes minutos finais, sabe-se o que referia-se ao caderno de encargos da companhia aérea? Ora, este é um tema que, para mim, me perturba. E vou voltar ao exemplo que dei no início do programa, que foi o tema do metro do Porto e a alteração das condições depois de adjudicar-se. No caso do caderno de encargos, vamos lá ver, e uma alegria com o seu conhecimento de corporate governance, sabe que o que eu vou dizer é verdade. Quando nós queremos vender uma empresa, ou um bem qualquer, seja lá qual for, em leilão público, que é o caso, que ainda há mais, é este o caso... Negociação. O que nós tentamos fazer é fechar ao máximo o número de variáveis do processo. Ou seja, exemplo no caso TAP, o exemplo típico no caso TAP, nós sabemos, a frota de curto curso, frota de Portugália, está velha. A frota de médio curso está envelhecida. Os atras de 2020 e seus sucessores estão envelhecidos. É preciso renovar a frota. Perfeito. O que deveria estar no caderno de encargos era dizer assim, olha, e o que nós pretendemos é, a 3 anos, a idade média dos aviões da Portugal é de X. A 5 anos, por exemplo, a idade média da frota toda é de Y. Digam vocês, concorrentes, como é que pretendem fazer isso. O que é que diz o caderno de encargos? É preciso renovar a frota, ponto. É muito abstrato. É totalmente abstrato. E cada um propôs à sua maneira, porque é lógico, cada um propôs à sua maneira porque o caderno de encargos era aberto a esse nível. A mesma coisa com o UAB de Lisboa. Diz claramente no caderno de encargos que é preciso preservar o UAB de Lisboa. Primeiro, não existe uma definição técnica do que é que é um UAB. Segundo, não está definido, não está definido no caderno de encargos, nem em lado nenhum, dois temas. O primeiro, qual é a porcentagem de atividade que se pretende da companhia no UAB de Lisboa? Para definir o que é que é um UAB. Porque eu posso dizer, eu faço um avião para Angola uma vez por semana e este avião tem recolhas de várias rotas europeias e já é um UAB. É verdade que tecnicamente já é um UAB. Não me diz, porque no caderno de encargos não dizem em lado nenhum qual é o peso que o UAB tem que ter. Portanto, vai dar alterações. Mas ainda nesse tema, ainda pode acrescentar que é, um dia a portela vai deixar de existir. E portanto, vamos ter de mudar para outro lado qualquer. E nesse dia, também não está contemplado no caderno de encargos o que é que vai acontecer. Manuela, um minuto para a tapa. Eu não me preocupo muito aquilo que disse o Carlos, porque o caderno de encargos ser aberto permite, efetivamente, a apresentação de propostas inovadoras. Não, não, mas a Comissão Técnica tem que as analisar e isso é transformável em números de hoje. Agora, preocupa-me, por exemplo, a questão de colocar lá a matéria relativamente laboral. Ou seja, obrigar o adquirente a ter que respeitar o acordo da empresa durante X anos, a ter que manter o pessoal não sei... Começava, afastou alguns concorrentes. Isso é caminho grave, porque isso é, no fundo, coagir a gestão futura da TAP, com compromissos de médio e longo prazo, que podem pôr em risco a rendibilidade do investimento. Muito obrigada aos dois pela vossa presença e análise desta Comissão Executiva. A Comissão Executiva está de regresso amanhã. Vamos olhar para o fosso entre ricos e pobres em Portugal, depois de ter saído o relatório da OCDE. Até lá. Bom dia.